Olha o Liliquinho aqui, na colônia de férias, vem passar as férias aqui, ô menininho, que é o coelhinho anão, abre aí Fabinho, abre a gaiola, vamos deixar ela sair aqui a primeira vez, coelhinho aqui pra quem não nos conhece, Fabinho, Fabinho na área, coelhinho é da vovó, a vovó foi passear e deixou aqui uma semana com a gente, ué, tá forçando a porta, você viu mãe? Vem Liliquinho, olha como é que ela gosta da bolinha, vem Lilico, pega a bolinha Lilico, vem, 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 fala Fabinho, brinca com a bolinha com ela? Sim, eu tô arrumando um pote dela, vem, 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 Fabinho daqui a pouco vai limpar a gaiola dela, não é isso, Amel? É. Vai, nada, né? Daqui a pouco nós vamos dar uma higienizada na gaiola, vou mostrar pra vocês como é que faço, já tive as aulas com a vovó e com a titia, aí vou dar uma limpezinha, vamos brincar com ela aqui um pouquinho, Fabinho? Vem Liliquinho, vem Liliquinho, vem Liliquinho, vem Liliquinho, olha essa aí Fabinho a bola, vamos ver, olha como é que se for doidinho a bola, vem Liliquinho, gosta da bolinha, vai. Depois vai se soltar ali embaixo no quintal? Vão. Depois nós vamos brincar com ela lá embaixo. Vem, Liliquim. Fica rodando em volta da bola, que legal. Vai, Liliquim. Gira, gira, gira. Se eu errar durante o vídeo e falar ela ou ela, não esquenta a cabeça, não. Tô acostumando. É ele, viu? Lilico. Vai, Lilico. Roda em volta da bola, Lilico. Aí, deixa, vai vir. Vai, vai, vai. Engraçado, né? Fica girando em volta da bola. Vai, Liliquim. Vai, 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 vai. Ai, Liliquim. Vem, vem, vem. Bonitinho, né? É. Não faz barulho nenhum. Passou a noite aqui sem dar nenhum barulhinho. Não faz barulho. Está na hora de morder cenoura. Daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês. Quando ele ficava dando a... Vê, Liliquim. Como é que era, hein? Quando ele ficava dando a gaiola embaixo, quando não tinha esse negócio aqui embaixo, ele já conseguiu abrir a porta sozinho. Que? Ontem foi engraçado. Nós estávamos afastados da gaiola. De repente, uma bateção na gaiola. Nós vamos olhar a ele. Reivindicando. É. A saída. Querendo a saída. Ué, agora está virando em volta da bola. Vem, Lilico. Vem, Lilico. Vai brincar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fabinho, pega uma cenourinha lá. Vamos dar uma cenourinha. Fabinho está com uma rodelinha de cenoura. Mostra pra nós, Fabinho. Deixa eu ver. Não, não. Pera aí, Fabinho. Pera aí. Mostra pra nós a rodelinha. Agora você vai tentar dar ela, ele, né, sem jogar a cenoura. Você vai dar na boquinha e segurar, tá? Fazer o teste de ouro. Vem, Lilico. Mostra a cenoura. Não tem correndo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Pera aí, Fabinho. Ó. Não, Fabinho. Segura. Ele arranca. Não, segura. Pega. Pega, Fabinho. Ô, mano. Querendo pegar o gesso. Vem, Fabinho. Vem, vem, vem. Pera aí, segura. Deixa eu morrer. Segura, Fabinho. Ela não tá aguentando a força de um coelhinho, não? Pega aí, Fabinho. Vem, meu. Aqui, Lilico. Tá achando que tá cheio. Toma a cenourinha. Segura. Ó, o burro. Ué, Fabinho, você tá dando na mão lá, hein? Cuidado pra não morder seu dedo, hein? O quê? Não aguentou de novo? É. Aí não, hein? Lilico. Olha ele aqui. Tá achando que não tá com fome, não. Tá sem fome. Ó, esse coelhinho aí é o coelhinho anão, tá? A característica marcante de coelhinho anão é a orelha em pézinha e pequena. Porque o coelho mesmo tem um orelhão de arrastar no chão. Aí, esse aí tá desse jeito. Pequenininho já é adulto, tá? Tá dando um barulho, um martelinho. Mas não se quer ter cabeça, não. É a música de forno. Vai, Lilico. Vai. Me ajuda. A cenourinha, Lilico. Vem, vem, vem. Daqui a pouquinho nós vamos limpar a gaiola do Lilico. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Voltamos, vamos limpar a gaiola do Lilico. Fabinho, Fabinho, tá me gravando aqui, pessoal. Só que tem hora que ele fica viajando, aí ele tá filmando a churrasqueira ali e eu aqui limpando a gaiola. Então, Fabinho, vai. Certinho. Olha, o seu oi vai ter que ser aí a câmera aí, tá? Tá. Vou abrir a gaiola aqui, vou seguir as orientações. Ué, já tava aberto? Vamos abrir aqui, ó. Vou limpar a gaiola do coelhinho. Ah, tem que solpar o primeiro, Fabinho. Coelhinho, vem cá, coelhinho. Vem fechar as portas. Aí, você tá filmando o que aí agora? Tô filmando aqui. Ah, ela vai andando, filmando o pé, o chão. Vem, Fabinho, vai. Aí, deixa ela passear. Vamos tirar aqui o bebedorinho, vou pôr uma aguinha limpinha. Aí, mostra pra galera aí o coelhinho, Fabinho. Deixa eu ficar bonitinha. Daqui a pouco. É coelho, ó, tá? Eu já coloquei os pênis aqui em cima pra se lavar. Pra ver se não, o coelhinho, aonde passa, ele sai comer tudo. Tá corrível, ó, ó. Daqui a pouco tá comendo, ó. Pé de cama, pé da geladeira. Ó, Lilico, volta aqui, Zona. Volta, Lilico. Aqui, ó. Então, essa caixinha aqui, pessoal, é uma caixinha especial pra coelhinho. Então, vamos limpar até agora. Essas coisinhas redondinhas aqui, ó, o Fabinho comi isso antes. Mas ele achava que era chifo. Mentira. Aqui é o cocô do coelhinho. Na verdade, o cocô do coelhinho, ele é uma bolinha durinha. O Lilico. Do lado mesmo. Lilico, você não vai lá pra mim, não. Lilico, eu vou lá pra mim. Lilico, vem. Não, Lilico. Roto-roto. Roto-roto. Liliquinho. Roto-roto. Roto-roto. Vamos lá. O Lilico. Lá. Aí, você vai filmar, já dá pra capotar. O Fabinho me ajudou a cortar o cabelo. Eu demorei, viu? Aí ele olha assim mais homina e na qual eu fui olhar tinha uma lista parecida, tinha um degrau de escada. Então, aqui, Fabinho. Filma, do lado de cá. Aí eu vou ver o braço quebrado. Vai entrar na gaiola. Então, aqui já faz o seguinte, nós vamos tirar essa partezinha aqui que é onde faz xixi, ó. Aí, ó. Tirar, jogar fora. Aí. Aí fica tudo lindo. Deixar limpinho, colocar mais um estoquinho desse. Onde que tem esse estoquinho? Tem nenhum, Lilico? Hã? Esses negocinhos redondinhos, tem aqui em casa? Acho que tem. Se eu ficar fazendo isso aqui, eu vou ligar só o trem todo aí. Mas o que? Pera aí. Quer ver? Vamos fazer assim, ó. É assim, ó. Ah, é pra isso, Fabinho, aqui, ó. Seria. Eu tô fazendo o contrário. Desse jeito é gastar esses negócios. O que é isso aqui? Areia? Uhum. Ou é xixi também? Tem que ter xixi e derrete. Ué, aí vira isso aqui? Vira. É igual areia. Vamos ver, ó. Mas aqui cai até os toquinhos também, Anny. Aí, ó. Vou jogar aqui, ó. Isso aqui é de xixi também? É. Mas faz o xixizinho, ó. Aí vira tipo uma areia. Cadê o seu delírio? Tem que tomar cuidado. Vou biar até a bobeirada do chinê da gente, detona. Eu tinha um chinelinho novinho aqui no pé. Tá todo comido. As beiradinhas. Aí, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Jogar esse aqui fora, ó. Ó. Tá bom, hein? Mas eu passar a mão aqui do jeito que eu tô fazendo aqui, eu vou... Na hora que eu olhar, não vai ter mais esses quadradinhos aqui mais, Flaminho. Olha lá, ó. Vamos tirar mais? Uhum. Ó. Olha lá. Então nós demos uma limpada aqui, ó. Tava aquele negócio meio molhado, aquela farelozinha, né? Molhado. Tirei tudo. Deixei aqui o mais limpinho. Então vamos pôr a gaiola aqui agora, Flaminho? Ah. Não requer tanta situação de cuidado assim, que dá pra aquela trabalheira não. Então deixa eu prender aqui. Então eu coloquei aqui a gaiolinha, a parte de cima. Agora nós vamos pegar aqui, Flaminho? Deixa eu ver se eu consigo, sozinho. Tá. Mas filma também, hein? Flaminho daqui a pouco tá filmando a roda da motoca dele e falando com ele. É, você ainda filma você também, tá? Pra salvar você aí, né? Tá só rachando os filhos você também, só. É, ajuda isso, ó. Filmador, como é que é, Treff, só? Aqui, ó. Isso aqui é o feno. É aquele mesmo que dá pra cavalo. Teve um dia que até fui num ar, essa aqui, perto de casa, comprar a fena. Mas vende só um pacotão muito grande. Parece que minha mãe comprou esse aqui na internet. Vamos pôr um pouquinho de fena aqui, Flaminho? O que gosta, ó. Filma aqui pra mim. Você começa a caçar o coelhinho, daqui a pouco você tá filmando o além. Olha lá, ó. Não tá aqui. Vou deixar pra pôr a raçãozinha mais tarde. Porque a ração a gente coloca de manhã, geralmente, né? Mas como ele tá ficando aqui em casa e eu acordo mais tarde, ou mais o Fábio, nasceras, e minha mãe acorda cedo, então tá acostumada a pôr comida cedo pra ele. Então eu vou pôr de noite, bem de noite. Lá pra meia-noite. E aí, Lelinho? Tá mordendo meu chinelo. Peraí. Aí não, hein? Vamos pôr um pouquinho de fena aqui também, ó. Que gosta, dentro desse copinho. Deixa eu ver se eu consigo, Flaminho. Te ajudo? Você tá não. Aí, ó. Coloquei aqui. Um pouquinho no cantinho. Muito bom. Cadê, Lelinho? Tá ali. Um pouquinho no cantinho. Agora vamos colocar água. Peraí que eu vou pegar a água. A gente usa esses gotejador aqui, ó. É pra arroedor isso aqui. Então eu vou colocar água, com água filtrada. Ele tinha dois. Aí ontem a titia quebrou um, depois eu compro outro. Coloquei uma aguinha fresquinha. Mostra aqui, Flaminho. Vamos colocar aqui na galinha. Essa pontinha aqui é de vidro, então tem que tomar muito cuidado que qualquer coisa quebra. Colocar aqui. Vamos abrir aqui um pouquinho, ó. Pra não forçar. Peraí. Ah, tá com o braço quebrado, tá ruim. Aí, ó. Coloquei. Prontinho. Agora, o que que é esse carrinho aqui em cima? Ah, esse é um desse bicolor veterinário que vem aqui. Que? Então tá. Coloquei aqui, tá organizadinho. É desse jeito mesmo que fica, né? É. Ah, comidinha assim também? Aham. Então pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Fabinho vai pegar uma rodela de cenoura pra mim. Eu vou dar, que você não tem moral de segurar não. Eu vou dar. Morre o medo. Eu vou dar. Pega ela pra nós. Tá. Tô com um pedacinho de cenoura. Eu vou mostrar. Vem cá, Delico. Larga a bola. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Tem que tirar a bola. Vem cá, Delico. Olha, Delico. Aqui, ó. Aqui, menino. Ai, que bonitinho. Morde o amor não, Valinho? Não. Morde não. Olha. Come rápido demais, Delico. Isso aqui faz a cochinela. Tô com a Havaiana que tá desse jeito as pontinhas dela. Olha aí. Vou rir. Daqui a pouco o Fabinho vai dar um talinho de couve. É talo de couve, Fabinho? É. Ai, mostra o Lericonha, ó. Ah, nada. Nada. Olha. Gosta da cenourinha, né? É meio gostoso mesmo, né? Agora o Fabinho vai dar um talinho de couve. Dá aqui, Fabinho. Pega. Pega. Tá uma noida? Ué. Nossa senhora. Comer um negócio parecendo um aspirador de ponho. Você tá uma noida? Deve ter esperado, Fabinho. Você tá uma noida que tem medo. O Fabinho tem medo. Não é que eu comece a morder já. Vai morder seu dedão aí. Você vai vir. O que é que você quer? Pega, bonitinho. Tira a cenoura e põe em alta a farbinha agora. Um pouquinho em alta. Só pra ver. Levanta, levanta. Sim. Vai. Levanta, levanta. Vem, Lerinha. Olha que bonitinho. Olha. Olha o barulhinho aqui, viu? Já dá aquela dentada no seu dedo. Ué. Bonitinho, né? Agora põe a cenoura aqui em cima. Vamos fazer ela rodar em volta da bolinha. Tá só terminado. Vai morder seu dedo. Ele já tá terminado. Olha o meu cabelo. A Fabinho me ajudou. Começou a raspar um pouquinho aqui. Tá fazendo um caminho de rato. Vem, Lerinha. A bolinha. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês a bolinha. Vem, Lerinha. Olha a minha bolinha. Quer ver? Não, não. Vem, vem, vem. Vem, Lerinha. Olha lá. Vai começar lá. Ué. Vai ter aonde? Na hora do show? Roda a bolinha de inteiro na hora do show. Vem, Lerinha. Faz a engreve. Tô comendo muita cenoura. Não dá mais não, Fabinho. Por quê? Espera. Deixa ele brincar com a bolinha. Tá. Vem, Lerinha. Vai, vai, vai. Porque senão ele vai ficar caçando cenoura e não brinca mais nada. Vai, vai. Manda pra mim a bola, Fabinho. Vem, Lerinha. Vai. Vai, vai, vai. Vem, vem. Aqui, ó. Vem, Lerinha. Vem. Vem, Lerinha. Vem, Lerinha. E esse aqui dentro de casa, se eu não souber que tem um coelhinho, você acha que é um rato, né? Rata-sona. Vem, Lerinha. Vem. Eu já vi umas ratas-sona maior com um coelhinho desse aqui. Vem, coelhinho. Esse dia vai passar bem aqui. Vai comer de tudo. Chegar aqui, vovó vai ver o coelhinho do tamanho dessa bola aqui. Vem, coelhinho de grande. Vem, coelhinho. Vem, Lerinha. Então vamos encerrar o vídeo por aqui? Vou. Aí durante a semana a gente faz. E o Fabinho, nós vamos fazer um desafio. Nós vamos construir dois caminhinhos legais, colocar uma comitinha que ele gosta no final e vamos ver quem vai ser o vencedor. O que o Lilique entrar e escolher, será o vencedor. Eu vou ser o vencedor, você sabe, né? Então esse foi o vídeo com o nosso coleguinho de casa e deitou. Tô cansado, Liliquinho? Aí, descansando. Olha que bonitinho. Parece um cachorrinho bonzinho. Legal demais. Não gostou do vídeo? Deixa o likezão aí pra nós enquanto marcado no próximo vídeo. Até mais. Fui!